Por que você não deve beber 2 litros de água por dia? Isso mesmo, você não deve beber 2 litros de água por dia porque você deve beber de acordo com as suas necessidades. E o primeiro fator que eu vou te ensinar nesse vídeo é ajustar conforme o seu peso, tá? Isso é o mais importante, por quê? Dependendo do seu peso, você tem X necessidade. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem menos peso que você ou mais peso que você. Resumindo, uma pessoa de 70 quilos tem uma necessidade de hidratação diferente de uma pessoa de 100 quilos. Então fica até o final desse vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal e vamos nessa. Dizer que você tem que beber 2 litros de água por dia é uma famosa crença, principalmente aqui no Brasil. Você não precisa beber 2 litros de água, mas você precisa se hidratar corretamente conforme o seu peso. E por que é importante você se hidratar corretamente? Não só por benefícios estéticos, não só porque contribui para ganho de massa, para emagrecimento, para performance, mas também porque contribui para a sua saúde no geral. Imagina que a água é como se fosse o combustível do seu corpo, que coloca a sua maquinaria celular para funcionar e funcionar bem. Então é importante você sempre se hidratar corretamente. Se você se hidrata muito pouco, ou melhor, não se hidrata, você pode ter prejuízos não só no ganho de massa muscular, até mesmo no emagrecimento e, claro, na sua performance diária, até mesmo na sua disposição e motivação durante o dia. Se você treina principalmente com frequência, você vai precisar de uma quantidade maior de água do que uma pessoa que não treina. Por quê? Porque no dia que você treina, você vai precisar de uma demanda energética muito maior. Não só uma demanda energética, mas também uma demanda de água, tá? Então vamos lá. Eu vou ensinar vocês aqui o cálculo básico para você ajustar no dia que você não treina e no dia que você treina a sua hidratação, para colocar o seu corpo para trabalhar ao seu favor. No dia que você treina, você precisa consumir 45 ml de água por peso corporal. Isso mesmo. E como que você encontra? De maneira muito simples. É só você multiplicar o seu peso por 45. Por exemplo, 70 kg, né? 70 vezes 45. E aí o número vai ser a quantidade de água que você tem que beber no dia que você treina, tá? Por quê? Por 45. 45 é referente a 45 ml por peso corporal. No dia que você não treina, você pode ingerir menos, menor quantidade. Então a gente multiplica o seu peso por 35, tá? 35 ml por peso corporal. Só multiplicar e aí você vai encontrar a quantidade ideal de água que você tem que ingerir por dia para colocar o seu organismo funcionando bem, tá? E não prejudicar o seu metabolismo, a sua queima de gordura ou a sua hipertrofia. E se você tem dificuldade em beber essa quantidade que apareceu aí para você de água, às vezes foi mais de 3 litros de água por dia, é importante você criar o hábito de beber água. E aqui eu vou te dar algumas dicas. A primeira coisa é você entender que o ser humano, ele tende a se envolver com aquilo que está próximo e ignorar aquilo que está longe. Tem um estudo muito interessante que mostra que pessoas que têm água, tá? Garrafinha de água perto, consomem até 20% mais água do que uma pessoa que não tem água por perto. Ou seja, uma garrafinha, um copo, um bebedor, enfim. Ou seja, a gente tem que fazer uma coisa que chama arquitetura de escolha. Isso mesmo, criar uma arquitetura favorável para o seu objetivo, favorável para o seu novo comportamento que é beber água. Então é importante sempre você ter uma garrafinha de água perto de você, para que você facilite a construção desse hábito, ou seja, diminua o atrito. Então, como eu disse, você tende a se envolver com o que está perto. Se a garrafinha de água sempre estiver perto de você, adivinha o que acontece? Você começa a beber mais água. Olha só, não é mágica, é ciência. Outra coisa também para te lembrar de beber água é baixar um aplicativo chamado Beber Água, tá? Você coloca aí na sua Play Store do seu celular Beber Água e vai aparecer um tanto de aplicativo. O primeiro você já baixa, instala. Por quê? Geralmente esses aplicativos, geralmente não. Esses aplicativos fazem com que você tenha notificações ao longo do dia que vão te lembrar de beber água. Ou seja, vai ser como se fosse um treinador para você. Eu tenho esse aplicativo até hoje e olha que eu bebo bastante água, mas é para mim não perder o hábito, tá? Então, esse aplicativo Beber Água ou Drink Water, enfim, que você encontrar aí, é só você ajustar a quantidade por dia de água que você vai beber e ele vai ficar te notificando, lembrando de beber água sempre. E aí a mágica começa a acontecer após a construção de um novo hábito, porque o seu corpo vai entender que essa quantidade maior de água que você está mandando faz parte da sua rotina e faz parte da sua composição corporal. No dia que você não beber essa quantidade, ele vai te lembrar, vai te dar mais sede, sua boca vai ficar mais seca, enfim, alguns sinais para te lembrar de beber mais água conforme as necessidades que você criou o novo hábito. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilha, se inscreva no canal e comenta aqui qual vídeo você gostaria, qual tema você gostaria de ver aqui no YouTube, tá? Agora eu vou ser mais presente aqui e começo a postar mais vídeos. Então, fica ligado, ativa os sininhos e vamos nessa. Tamo junto!